O Ártico vem perdendo uma grande quantidade de gelo assustadora, conforme o aquecimento da terra se torna mais intenso, prejudicando a vida humana e animal. Porém, a região que mais nos traz ameaças é a Antártida, que conta com um gelo terrestre em quantidade suficiente para aumentar o nível do mar em mais de 60 metros, o que representa cerca de 10 vezes a camada de gelo da Groenlândia. Se as coisas continuarem do mesmo ritmo que a atualidade, até no ano de 2060, a elevação do mar será crítica, ao ponto de se tornar irreversível. Atualmente, a Antártida conta com plataformas de gelo protetoras, que ajudam a diminuir o fluxo das geleiras terrestres até o mar. Porém, elas podem se diluir e quebrar a qualquer momento, como uma delas que despencou no mar essa semana. Porém, ela não é apenas uma simples placa de gelo, sendo incrivelmente imensa, e agora está à deriva ao mar. Mas, qual o tamanho dessa geleira? E quão prejudicial ela pode ser? Eu sou o Tiago Musato, e no vídeo de hoje você irá conhecer a camada Concher, que despencou no mar. Se gostar do vídeo, já deixe o seu like, e se não for inscrito, já aperta aqui embaixo o botão inscrever-se, para não perder os nossos vídeos. Frequentemente, placas e blocos de gelo se desprendem na Antártida, e isso vem aumentando cada vez mais. As geleiras são de suma importância para a manutenção de vida na Terra, visto que elas concentram quase 70% da água doce. Sem elas, a vida aqui na Terra entraria em extinção. O aumento da temperatura terrestre foi o responsável pelo derretimento das geleiras ao longo da história. Atualmente, a rapidez das mudanças climáticas poderia extingui-las em um tempo recorde. Sem as geleiras, a vida aqui na Terra não existiria. E o planeta se tornaria inabitável. O gelo da Antártida está derretendo seis vezes mais rápido do que 40 anos, o que faz com que camadas de gelo se desprendem frequentemente. Uma dessas camadas é a famosa e conhecida camada conger. A camada conger é uma camada de gelo antártico, que é incrivelmente quase do tamanho da cidade de São Paulo, tendo 1.200 quilômetros quadrados, enquanto São Paulo tem um pouco mais de 1.500. A camada conger caiu no mar de acordo com imagens de satélites, divulgadas pela NASA. O episódio ocorreu entre os dias 14 e 16 de março. A camada conger, como é conhecida, começou a regredir devagar. E dois dias depois, ela caiu por completo. A camada conger estava lá. E, de repente, não estava. Foi isso que disse um expert em análises climáticas de regiões polares. Não é de hoje que a Antártida vem enfrentando situações climáticas mais extremas. O continente menos explorado é o mais isolado do mundo. Uma alta temperatura no mês de março fez chegar a 11,8 graus Celsius negativo. Cerca de 30 graus acima da média para essa época do ano. Isso foi causado por uma corrente de ar quente que não se sabe ainda se pode ou não ser responsável pelo colapso da camada conger. O que mais assusta é que a camada conger é apenas a ponta do problema. Se o planeta Terra continuar esquentando, cerca de 34% das plataformas de gelo da Antártida podem desaparecer até o final desse século. O derretimento descontrolado das camadas de gelo da Antártida vem acontecendo desde o início dos anos 2000. Com isso, atualmente, nosso planeta conta com apenas duas camadas de gelo. A da Antártida e a Groenlândia. Em 2002, por exemplo, uma ruptura causou o desaparecimento da plataforma Larsen B, na Antártida. E despejou cerca de 3.250 quilômetros quadrados de gelo no oceano. Agora foi a vez da camada conger, que simplesmente desapareceu do mapa. Além dos diversos problemas que o derretimento das geleiras pode nos proporcionar, existe também o carbono negro. O carbono negro é basicamente poeiras e dejetos de poluição escuras que absorvem a luz do sol, ao invés de refleti-la, ampliando o derretimento polar. Contudo, a situação vai piorar ano após ano, até chegar a um ponto em que as geleiras irão desaparecer por completo. Com mais de 20 bilhões de metros cúbicos de gelo na Terra, a verdade é que ninguém sabe ao certo quanto tempo levaria para toda essa camada derreter. Quando isso acontecer, a temperatura média passaria a 26 graus, ao invés dos atuais 14 graus. Imensas regiões se tornariam inabitáveis para os seres humanos e haveria ampliações das áreas desérticas, o que mudaria totalmente o nosso planeta. A força da natureza sempre foi e sempre será a mais devastadora de todas. E na maioria das vezes nos pega de surpresa, como a camada conger, que estava lá e de repente não estava mais. Um bloco de mais de 1.200 quilômetros simplesmente se desprendeu e agora está derretendo no mar. Isso é simplesmente assustador e nos mostra a força da natureza. Se você quer saber mais sobre as geleiras da Antártida, eu deixei um vídeo no final desse vídeo. Corre aqui e confere. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.